Olá pessoal, fazendo mais um videozinho aqui para o nosso canal Sertão Pé de Serra Mostrar alguns dos animais do nosso sítio Aqui a gente tem um burrego, nosso futuro reprodutor aqui do sítio, se Deus quiser Nosso reprodutor, os animais super mansos, mansinho Criar não é só trabalho não Criar para mim é lazer também A gente tem a nossa Madonna 70, ovelha premiada em exposição A gente tem uma burrega, uma bela de uma aquisição que a gente fez recentemente lá no Rancho Jota Show de verdade Os animais estão comendo aqui pessoal, mas gostam de estar próximo, mais gente Eles chegam, gostam, a gente está fazendo um carinho, bem a eles Essa é a nossa Madonna, a mãe do nosso futuro reprodutor Aqui o pai do burrego O burrego, o burrego espetacular, a traseira desse burrego Aproximadamente quase 20 centímetros de largura, burrego com 4 meses São animais muito dóceis Carinhosos Vou parar aqui para você ver o que eles, geralmente eles ficam por perto da gente Na realidade pessoal, são das melhores horas que a gente tem no dia É quando está perto dos animais O nosso futuro reprodutor O nosso futuro reprodutor O pai, a mãe, a mãe, essa é um pouquinho difícil, essa dali A mãe, a mãe, a Madonna, o pai, ali na frente Esse aí, alguns dos animais que a gente tem no sítio aqui Tem jeito pessoal A gente tem que sentar, carinhar, vamos ver chegando outra aqui Mais outra Bitão, Bitão, chega Como é que eles fazem? Vão se encostando na gente, fica se enxergando Aqui ó Mãe E filho É o nosso futuro reprodutor Mãe do show de verdade Vai pessoal A mãe dele E ali o pai E ali o pai